Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Quero profetizar uma semana de vitória pra você. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo de número 27, 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Então é uma palavra abençoada que o Senhor está dizendo pra mim e pra você. Talvez você está aí apressada em algumas coisas, mas Ele está dizendo pra você, espera. Espera no Senhor. Anima-te, talvez você está aí desanimado, então receba ânimo, receba força, receba graça. Talvez você está aí anêmico e espiritual. Busque o Senhor, busque a presença do Senhor, ore, clame a Ele. Porque a presença do Senhor, nós clamando a presença do Senhor, não há barreiras. Não há gigante que fique de pé na presença do Senhor, não há enfermidade, não há vírus, não há bactéria, não há processo que está lá parado na justiça, o Senhor vai mandar o seu anjo, vai... Porque se nós confiarmos no advogado, muitas vezes Ele não vai resolver a nossa situação. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele vai, Ele vai na nossa frente derrubando todas as barreiras. Então, fortalece, se fortalece na oração, se fortalece na palavra de Deus, é um alimento espiritual que todos os dias nós vamos recebendo. E quando nós cremos no Senhor plenamente, pode se levantar um exército contra nós, mas nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. No Senhor dos exércitos, uns confiam em carro e cavalo, mas eu confio no Senhor e você, em quem está confiando? Talvez você está aí frustrado porque você depositou a tua confiança em pessoas, mas comece a partir de hoje, colocar a tua vida na presença do Senhor, pedir ajuda, pedir Senhor me dar graça, me dar força, me dar ânimo, porque muitas pessoas têm desistido, porque o desânimo tomou conta. Então, que o Senhor possa injetar ânimo na tua vida hoje, que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa alegrar o teu coração, receba alegria, receba força, receba graça, em o nome de Jesus e não te esqueça, espera no Senhor. Amém?